Olá pessoal, vamos voltando aqui com mais um vídeo para falar uma história de vida aqui do Flávio nosso amigo Flávio aqui de Maçapê do Piauí ele vai contar um pouco da história de vida dele aqui de como foi que tudo começou na vida dele Olha Holanda, meu nome é Flávio, eu tenho 67 anos eu comecei minha vida aqui eu me casei por 19 anos, comecei minha vida aqui nesse estalzinho, tá vendo? Sim Estão vindo a minha casa, daqui eu fui para São Paulo, regressei e fui para São Paulo lá em São Paulo eu vivo uma vida sofrida trabalhei mais de 15 anos que duraram no balancinho para os outros e vim me embora, cheguei aqui e comeu no mesmo estalzinho aqui Holanda, você está vendo aqui, eu tenho de tudo, feijão, vai aqui eu como quatro vezes por dia graças a Deus sou aposentado, não faço nada, minha esposa é aposentada minha segunda mulher que minha outra esposa ficou em São Paulo sim com minhas duas filhas você já tem filho de outro casamento, né? eu, tem um rapaz aqui que eu criei é estudado, formado graças a Deus tudo aqui nessa rocinha aqui, dentro da bombazinha que aqui você está vendo Holanda? sim, todo o plantio eu estou vendo aqui tudo de boa que tem se o pessoal de São Paulo que mora nas favelas, que eu já morei, viesse para aqui não passava necessidade não tinha precisão e nem andava atrás de ninguém, pedindo nada sim porque aqui tem o plantio, né? aqui tem nitro, né? ó feijão maduro aqui, ó tanto, ó aqui está assim, ó isso que você está vendo aqui foi minha história divina aqui Holanda, vamos encerrar aí, obrigado, viu Holanda? tá bom, mas aí você não quer mais contar um pouquinho mais de sua história? minha história é assim que eu contei sim eu tenho 67 anos já trabalhei muito em São Paulo e sofri muito passou quantos anos lá, Flávia? passei 18 anos lá 18 anos morou sofrendo se dedicando lá só não passei fome lá em São Paulo porque minha mulher nunca faltou emprego minha ex-mulher sim, a sua ex-mulher mas eu o mesmo tempo lá eu só não passei fome por causa dela sim eu agradeço a ela que minhas filhas moram lá e hoje? hoje eu sou feliz e você mora aqui no sertão nordestino aqui tem de tudo fome três, quatro reis e qual o conselho que você dá às pessoas que estão lá? é que vem embora para o seu nordeste trabalhar e aqui em Chuveira, aqui tem de tudo eu prefiro você estar atrás procurando tudo que você quiser, tem que comprar sim é o conselho que você dá para eles? é o conselho que eu dou para eles que venham embora para o seu nordeste fica fazendo amontoado de favela o que tem lá é verdade porque eu perdi um filho nesse mesmo sistema ou você perdeu até um filho você perdeu um filho eu perdi um filho matando e roubando pois é e eu sou feliz e aí hoje você sente muito porque ele não está aqui fazer o que, né? mas tem um mergulho e tem um rapaz tem dois rapazes aqui um que eu criei e o outro é meu filho o casal sim está aqui, olha eu parei essa ferro mandei ele plantar um feijão aqui também, olha estou vendo todos nós queremos que é feijão aqui muito bom graças a Deus tudo isso aqui, Alana eu dei feijão para todo mundo comer agora nesse inverno por quê? sem feijão tem que ter conta porque você se serve e serve ao próximo e sim, sim quem chegar aqui na sua casa come e bebe come, bebe torna graças a Deus agora vai, só vamos fazer o que a gente dá porque você é humilde você é humilde isso, muito bem Flávio, muito bem meu cizinho aqui tudo que eu merecia feijão, tudo que eu dava graças a Deus estou feliz que Deus me deu e aí você mora aqui no sertão nordestino como é o nome desse sertão que você mora? aqui é Gicaldo Gicaldo município de Jaicomgo município do Massapê do Piauí tem muitos anos já aqui aqui nessa terra eu tenho uma questão de vida aqui eu vim para aqui eu tinha 19 anos me casei e fiquei aqui mas fui para São Paulo iludido hoje minha família hoje está lá iludida aqui eu estou feliz graças a Deus eu estou contando o dia duas, três, quatro, cinco vezes e tem para você e para o próximo para mim e para o próximo graças a Deus obrigado vamos fechar essa matéria sim, muito obrigado seu Flávio foi um prazer muito grande ter conversado com o senhor e até o próximo vídeo se Deus quiser obrigado dá um tchauzinho aí para o pessoal do Youtube tchau pessoal do Youtube para todos que também assistem esse vídeo todo mundo vai achar bonito a minha ideia sim, a sua história de vida muito obrigado seu Flávio e até o próximo vídeo valeu Holanda falou então pessoal peço a vocês que todos ficam com Deus e dê um like aí no vídeo se inscreva no canal e até o próximo e compartilhe muito pessoal esse vídeo porque essa história de vida do seu Flávio é maravilhosa